e eu sou ladrão rapaz você viu o que você vai fazer agora aê não é um eu tinha malão filho do velho vai pegar o dono dele é só então já tô aqui na partida em seu vermelho eu já vou aqui ó o prédio já vai direto pra cá ai tá bem derrubando meu time ae boa gente conseguimos ai ele se matou o fio da mãe eles estão aqui eles não estão aí não eles estão aqui ai meu pai só deu só deu só deu quebrei consegui quebrar agora eu só tô sendo em um volta aqui tá agora vai ter que ficar aqui ainda muito bem na nossa base comprei uma armadura agora a gente tem que matar um esqueci o nome como que é o nome deles ai laranja porque senão eles vão ficar forte mas aqui eles já estão nossa quase que eu caio nossa ainda bem meu dono me ajudou eu vou atrair seu time querido vem vem eu preciso matar você então vamos aproveitar tá esperando os dois fecharem ai o que sobra ai eu mostro o caralho o que sobra ok ok Ai, eu perdi o meu todo! Eu trocou! Eu trocou! Ai, eu trocou! Meu Deus! Meu, Lash Mano, meu negócio de pulando, tá pulando! Espaço! Então, consegui aqui. Meu Deus, jogou tudo errado! Então, consegui aqui arrumar o meu espaço que... a gente ia ter matado o dodo eu sou ladrão rapaz você viu eu não vejo o que você vai fazer agora ai não eu tinha malão e como eu queria um arco agora ai perdi o dodo ai e é que aconteceu bom, ele estourou eu acho não sei é, estourou conseguimos pessoal beleza gente, já estamos aqui de novo a gente é azul azul? acho que a gente também foi azul na outra partida vermelha não sei pessoal tem a mesma estratégia vamos atacar o último lado vai estar vindo acho que esse mapa aqui foi baseado no do Minecraft que tem um assim igualzinho calma tá consegui passar a época como eu tenho de tão longe assim? tá, tudo bem pelo menos eu conseguir quebrar ele está com a culpada melhor hein o mapa é forte mano é, eu retiro o que eu disse ele tem aquele que é bom sabe que ele consegue ficar invisível só que sim ele deu uma mascada agora eu acho que a gente foi o primeiro a vir pro meio hein eu espero né hoje dá pra comprar ou uma amadora ou uma obsidiana eu já estou com quatro seis eu tenho que comprar não sei obsidiana também seria bom hein mas eu acho que eu vou comprar amadora mesmo vou juntar aqui pra eu vou deixar isso aqui guardado porque eu estou com medo de perder nossa o outro time meu amor de Deus eu não posso morrer eu vou dar muito recorde pra ele se morrer ai não me viu ainda bem comprei agora é só comprar armadilha hã me comprou eu comprei ó meu irmão quebrou a cama do verde ó meu irmão quebrou a cama do verde deixa eu comprar mais uma body full ó vamos ver nessa quem eu sei que posso jogar bola de fome calma você não sabe nem isso até já ai você sempre fez isso ao filho da mãe ai o filho da mãe tem ar você é fraco mas você tem belém então não importa se você for fraco mas se você tiver de balão você você não sei quanto fraco você for balão é a melhor coisa que você pode ter ai eles tinham aquela escada difícil vamos atacar agora não é que só falta eu ia atacar o amarelo né mas deixa eu matar ele rapidinho aqui não 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 ai consegui se eu tiver fraco eu tiver balão só se eu jogo no vood ó consegui mais duas eu vou comprar aqui balão ai não vamos juntar aqui para uma espada então pessoal quando for secar eles eu volto com vocês com vocês ó tá aqui pessoal ai deixa eu comprar aqui um um nossa tô com o dinheiro porra Foi que ele tava... Desistiu. Desistiu da vida dele. E conseguiu, vô. Pessoal, já começou aqui a partida. A gente é o... O... O Rosa. Ai. Ah, não tem ninguém não. O time do Amarelo, então só vamos pegar recurso. E quebrar como. Peraí que eu que vou pegar recurso. Ó, já tá meio no meio. Acho que já não tem ninguém no meio. Tá, consegui quatro. Liberada. Só vou esperar um tempinho aqui. Beleza. Coloquei a obsidiana. Não fiquei desesperada e comprei disso a obsidiana. Beleza. Gente, aumenta aqui. Ai, eu não consigo. Eu tenho um tique. Se alguma coisa estiver de ferro, eu preciso que eu fique de ferro. Deixa que ela comece. Se uma coisa estiver de ferro e a outra estiver de ferro, também eu... Tudo, tudo, coisa precisa de ferro. No caso, eu sou de armas. Eu sou de diamante, né? Mas eu fico agonia. A minha espada de ferro e meus negócios de diamante. Ó, meu... Meu time, meu irmão já foi... Matar eles. Ou quebrar a cama. Quebrou e quebrou. Ó, aí estão indo para a nossa plaza. Eles são um oranje. Então, eu vou... Dar uma drink para o meu irmão. E aí... E aí... Fui, 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 fui. Consegui matar. Não vou precisar, né? Mas é bom. Fui, fui, fui. Então, eu vou deixar umas... Hum... Um... 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 Vamos deixar aqui, ó. Ó, derrubei um. Falta um agora. Eles são fracos. Eu achei que eles seriam mais fortes, mas não. E caso... GG. Não é, vocês... Tipo assim... O cara se jogou no voide. GG, pessoal. Pessoal, já começou aqui a partida. E a gente já quebrou a cama do lado. E quebrou mais uma cama que estava vazia. Eles não viram aqui o verano. Vou ter que quebrar os caminhos. Já que eu virei quatro, hein? Nossa, tinha quatro esmeraldas na cama do... Ciano. Ciano. Aí. Agora é só matar. Nossa, foi rápido essa partida, hein? Agora é só matar o resto do pessoal. Tô tociando, na verdade. Mas o pior que tá forte. Nossa, quase estive jogando um pouquinho antes. Não vai dar pra me matar eles, mas... Vou ver se der pra me matar um ou tirar um pouco de sangue. É. Entendeu? É que a gente não se fortalece, mas se for forte. Ai! GG! Nossa, foi bem rápida essa. GG, pessoal. Quebrou todas as camas, hein? Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Converte o vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e tchau, tchau.